Pra começar a brincadeira tem que tá preparada Mãozinha no joelho e toma a sequência de bola Pra começar a brincadeira tem que tá preparada Mãozinha no joelho e toma a sequência de bola Trava na pose Mãozinha no joelho e toma a sequência de bola Pra começar a brincadeira tem que tá preparada Mãozinha no joelho e toma a sequência de bola Vai começar a brincadeira tem que tá preparada Mãozinha no joelho e toma a sequência de bola Trava na pose Chama no zoom da um close Trava na pose Chama no zoom da um close Trava na pose Chama no zoom da um close Trava na pose Chama no zoom da um close Trava na pose Chama no zoom da um close Rasta pra cima bebê Ó o menino É o Valentino Bravo Que nome Estourou bebê Tá batendo o paletino no coração Rasta pra cima vai Se eu fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua 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 Se eu fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca liberta Eu gosto da Checa, a Checa liberta Eu gosto da Checa, a Checa liberta Eu sou garçom, pode descer uma dose de conhaque E um saquinho de amendoim Chegaram as meninas novas, lá no prega de Almi Catanolvinha do Ramão, e eu viquei dedinho Eu recebi o meu salário, e vou gastar ele tudinho Pede na farmácia e tem uma caixinha de azulzinho Eu vou gastar o meu salário, lá no prega de Almi Pede na farmácia e tem uma caixinha de azulzinho Eu vou gastar o meu salário, lá no prega de Almi É, cachaça pesada papai É pra bater no paredão no coração, tem que respeitar Toma suíço papai Menina é diferente Estourou papai Alô Clebinho O seu garçom, pode descer uma dose de conhaque E um saquinho de amendoim Chegaram as meninas novas, lá no prega de Almi Catanolvinha do Ramão, e eu viquei dedinho Eu recebi o meu salário, e vou gastar ele tudinho Pede na farmácia e tem uma caixinha de azulzinho Eu vou gastar o meu salário, lá no prega de Almi Pede na farmácia e tem uma caixinha de azulzinho Eu recebi o meu salário, e vou gastar ele tudinho Pede na farmácia e tem uma caixinha de azulzinho Eu vou gastar o meu salário, lá no prega de Almi Pede na farmácia e tem uma caixinha de azulzinho Eu vou gastar o meu salário, lá no prega de Almi É hoje que eu compro cachaça, vem E não é meu aniversário, mas ganhei um presente Ganhei uma gatinha que me ia querendo leite Gosta de carinho e é nem goza pra cacete Não sai de cima de mim querendo carinho e leite Mama pra cacete, mama pra cacete E a noite toda querendo carinho e leite Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carilete Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carilete Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carilete E o chance é três, o moral de Uibaí Estorado Final é meu aniversário Mas ganhei um presente Ganhei uma gatinha que me ia querendo leite Gosta de carinho e é negócio pra cacete Não sai de cima de mim querendo carilete Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carilete Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carilete Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carilete Mama pra cacete, mama pra cacete Minha noite toda querendo carilho Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Que no outro da sua chuva goda do Nitepper Dizendo das muda, desfundo, 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 desfundo Eu sou da putaria, não to valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não to valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não to valendo nada O verão chegou, tá todo mundo no clima Piscina e paredão, churrascão com as meninas Vou regular o som, pode chamar quem quiser Hoje minha casa vai virar um cabarete Naquele na mão, soprando fumaça O bris de lotada, as novinha, medindo marcha Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é os diários e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é os diários e as meninas O verão chegou, tá todo mundo no clima Piscina e paredão, churrascão com as meninas Vou regular o som, pode chamar quem quiser Hoje minha casa vai virar um cabarete Naquele na mão, soprando fumaça O bris de lotada, as novinha, medindo marcha Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é os diários e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é os diários e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é os diários e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é os diários e as meninas Recaça, vai! Tem que respeitar, bebê! Pai! A Vale tira o bravo, rapaz, mais um nosso, viu? Pra bater no paladão no coração, faz um bracinho, viu? E o chão cedeis, o moral de Uibari Estorado Só anda sorridente fazendo dancinha Na frente do espelho o que que mexe a rabetinha Vou toda sensual mostrando seu talento E eu de longe olhando ela fazendo movimento Só anda sorridente fazendo dancinha Na frente do espelho o que que mexe a rabetinha Vou toda sensual mostrando seu talento E eu de longe olhando ela fazendo movimento Mexendo, mexendo, quicando, quicando Tão vinhendo, 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 quicando, quicando Tão vinhendo, mexendo, 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 quicando, quicando Só anda sorridente fazendo dancinha Na frente do espelho o que que mexe a rabetinha Toda sensual mostrando seu talento E eu de longe olhando ela fazendo movimento Só anda sorridente fazendo dancinha Na frente do espelho o que que mexe a rabetinha Toda sensual mostrando seu talento E eu de longe olhando ela fazendo movimento Mexendo, mexendo, quicando, quicando Tão vinha de juiz, já o dia todo revolando Mexendo, mexendo, quicando, quicando Tão vinha de juiz, já o dia todo revolando Mexendo, mexendo, quicando, quicando Tão vinha de juiz, já o dia todo revolando Mexendo, mexendo, quicando, quicando Tão vinha de juiz, já o dia todo revolando Vai, vai, vai Bora o tiro bravo, rapaz Você para o meu coração, viu? É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente Tô batendo o marido no coração, bebê Tirei ela do brega e tô apaixonado O povo falou, vai tomar xibre otário Eu respondi pra ele, não tem nada não Confio na minha pegada, porque eu sou putão Tirei ela do brega e tô apaixonado O povo falou, vai tomar xibre otário Eu respondi pra ele, não tem nada não Confio na minha pegada, porque eu sou putão É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente Tirei ela do brega e tô apaixonado O povo falou, vai tomar xibre otário Eu respondi pra ele, não tem nada não Confio na minha pegada, porque eu sou putão Tirei ela do brega e tô apaixonado O povo falou, vai tomar xibre otário Eu respondi pra ele, não tem nada não Confio na minha pegada, porque eu sou putão É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente É que ela senta diferente, ela quica diferente E o nananá com ela é mais quente Estourou, bebê Tô nas cabeças, viu? Tá valentino bravo, menino de parede Tô batendo parede lá no coração Vai! Ariadro Divulgações, tamo junto Raça pra cima, que o comando é nosso, viu? Tá valentino bravo! E o chão cedei, o morado de Rui Bahia Estourado Essa novinha é um perigo e gosta do 5-7 Cola com o Zim ruim, cancelador de CPF Essa novinha é um perigo e gosta do 5-7 Cola com o Zim ruim, cancelador de CPF 5-7, capa jete, cabelo e fiquem de chefe Convidei a novinha pra dar um rolê de jefe 5-7, capa jete, cabelo e fiquem de chefe Convidei a novinha pra dar um rolê de jefe É o capa jete, é o capa jete Senta pro novo encarcelador de CPF É o Capazeste É o Capazeste Senta pro novo encarcelador de CPF É o Capazeste É o Capazeste Senta pro novo encarcelador de CPF É o Capazeste É o Capazeste Ou senta pro novo encarcelador de CPF Ei, ei, ei É o Valentino Bravo, rapaz Tem que respeitar Tá batendo o paredão no coração, viu? Faz um bracinho, vai Essa novinha é um perigo e gostar do 5x7 Colar com os envolvidos encarcelador de CPF Essa novinha é um perigo e gostar do 5x7 Colar com os envolvidos encarcelador de CPF É o Capazeste É o Capazeste Cabelinho pique de chefe Convidei a novinha pra dar um rolê de jefe É o Capazeste É o Capazeste Cabelinho pique de chefe Convidei a novinha pra dar um rolê de jefe É o Capazeste É o Capazeste Senta pro novo encarcelador de CPF É o Cafajeste, é o Cafajeste, senta pro novo encancelador de CPF É o Cafajeste, é o Cafajeste, senta pro novo encancelador de CPF É o Cafajeste, é o Cafajeste, senta pro novo encancelador de CPF Vai, vai, já vale tiro o brabo rapaz, tem que respeitar É o Cafajeste, é o Cafajeste, senta pro novo encancelador de CPF Vai começar o desmatelo, é rei do vaqueiro misturado com piseiro Com nós não tem frescura, cachaça é no gargalho e não existe mulher feia, nós é criado no mar Galopar jogando rabo, galopar jogando rabo É rei do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando rabo, galopar jogando rabo É rei do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando rabo, galopar jogando rabo É rei do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando rabo, galopar jogando rabo É rave de vaqueiro e ninguém vai ficar parado É pra tirar o pé do chão, papai Agora eu tiro o gravo, aqui não tem nome, mas vou nossa Raça pra cima, esquece, eu falei Brasil, viu? O grave tá batendo, o médio tá no talo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Aumenta o som de dê, vai começar o desmantelo É rave do vaqueiro misturado com piseiro Com nós não tempo escuro e cachaça é no gargalho Não existe mulher feia, mas é criador no mato Galopar jogando rabo, galopar jogando rabo É rave do vaqueiro e ninguém mais ficar parado Galopar jogando rabo, galopar jogando rabo Galopar jogando rabo, galopar jogando rabo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando rabo, galopar jogando rabo É rave do vaqueiro e ninguém vai ficar parado E o chão cedei, o moral de Rui Bahia Estourado Esquece, bebê, esquece Estourou É um bebê diferente, rapaz Foi logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma sala de você Aceitei aquele convite pra beber Andei pro derrado Olhei pro lado Se era você noutra vez a acompanhada Nesse coração cachorro apaixonado Quando eu te ver, ele te vê, vai Rola de coração, cachorro Rola de coração Rola de coração E o chão cedei, o moral de Rui Bahia Estourado Logo hoje que eu tava bem Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra vez a acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Esse coração cachorro apaixonado Quando eu te ver, ele te vê, vai Rola de coração Rola de coração Rola de coração Cachorro Rola de coração Rola de coração Cachorro solta aquele Luivão Rola de coração Rola de coração Eu tentei te esquecer, eu falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo é perto O seu beijo, seu fogo, tu tem o toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o bebê apaixonado Regaça, vai! E o chão cês, o moral de o Ibaí, estourado E eu tentei te esquecer, eu falhei com sucesso E eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto O seu beijo, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o bebê apaixonado Apaixonado no quadro de nós, bebê Apaixonar os corações Respeitado Alô, Maicon Jona, tem um chão cedês Aça pra cima Eu já tentei de tudo pra tirar Você me fez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O sono Ouvindo O bravo Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E domingana na minha Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E domingana na minha Vontade de ligar Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido Com o sono O valor Ouvindo O bravo Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E domingana na minha Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E domingana na minha Vontade de ligar Pode ser cachaça, garçom Alô, Michael Jonathan Número dos faridões Tem que respeitar Tamo junto, Dê Rasta pra cima, papai Agora o Tiro Bravo Tiro Bravo E o Chan C10 O moral de Uibaí Estourado Tiro Bravo Tiro Dafet Tiro Bravo Tiro Bravo Tram Tiro rồi Tiroança Hey Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.